Todo mundo já sabe que tomar café demais prejudica o sono, mas você já parou para pensar em que hora do dia deve tomar uma última xícara para não atrapalhar o descanso noturno? Pois é, uma pesquisa acaba de descobrir isso. Vamos ver. Pena que não dá para sentir o cheirinho do outro lado da tela, mas garanto que só de ver o cafezinho sendo passado já bateu vontade, né? O café é uma paixão nacional. Aquele cheirinho já bate aquela vontade. Eu gosto muito de café, eu tomo café o dia inteiro. Para mim, café é viver. Fernanda e Emiliano são apaixonados por café, tanto que usam os grãos plantados por eles no sítio da família no sul de Minas Gerais. Cafézinho na casa deles é assim, ruído na hora e o dia inteiro. E Fernanda ainda costuma levar para o trabalho todos os dias uma garrafa térmica cheia de café. Eu tomo café bastante. De manhã eu levo um pouquinho para o trabalho, né? Uma cafeteirinha dessa. E depois do almoço também já tenho vontade de fazer café, já desço lá na copa e falo, ai, tem café? Ai, tem café. Porque eu não fico sem. E a noite? Será que alguém dorme nessa casa? Acabou o jantar e eu tomo café. E dorme bem? Dormo muito bem. Cada organismo tem uma sensibilidade diferente. Mas não tem jeito. Café tem cafeína. Substância que é naturalmente inimiga do sono. E segundo uma revisão de vários estudos publicada na revista Sleep, a última xícara de café tem que ser tomada quase nove horas antes de ir para a cama para não afetar o sono. Eu não associo dormir mal com o café. Nunca tomei à noite, nem à tarde. Só tomo só de manhã. Para mim faz diferença. O consumo de café antes de ir dormir pode, sim, prejudicar a qualidade do nosso sono. Porque a cafeína, ela permanece ativa no nosso organismo durante várias horas. Primeiro, vamos entender como a cafeína age no nosso cérebro. Em uma situação normal, a pessoa acorda, gasta energia e se cansa ao longo do dia. Isso acontece graças à liberação de um neurotransmissor associado à sensação de cansaço, a adenosina. Quando a cafeína é absorvida pelo corpo, ela inibe a ação dessa substância no cérebro e a pessoa não só não se sente cansada, como passa a se sentir disposta. Mas justamente pelo café ser essa bebida estimulante, o excesso é prejudicial. Apresentam sintomas de ansiedade, de tensão também e acabam tendo sintomas físicos, como dor de cabeça, alteração intestinal e até crise de ansiedade. Calma, não é que esteja proibido consumir o café. Os efeitos da bebida podem até ser bons para o corpo se o cafezinho for tomado na hora e quantidade certas. O que o estudo mostrou é que quanto mais tarde a bebida for tomada, maior a influência negativa no descanso. Segundo a pesquisa, o café pode diminuir em 45 minutos o tempo de sono e reduzir em 7% a qualidade desse descanso. Cuidar do sono hoje é cuidar da sua qualidade de vida, do seu rendimento, da sua saúde mental, do rendimento físico e intelectual. Para se ter uma ideia, há cerca de 100 miligramas de cafeína em uma xícara pequena de café expresso. Já o café coado costuma ter a mesma quantidade de cafeína em uma xícara bem maior. Como o brasileiro que é brasileiro tem um jeitinho para tudo, então fica a dica para quem precisa da bebida a qualquer hora do dia. O cafezinho descafeinado está liberado. Quando eu tenho descafeinado, eu vou no descafeinado, para tirar da consciência o peso que eu estou tomando cafeína antes de dormir.